. 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 esse gosto que a gente sente quando estuda a vida dos santos, quando a gente estuda os evangelhos, sim, é uma satisfação muito grande íntima, certo? Nós temos, nós vamos passar, nós cortamos um texto que eu preparei para mim, para não entender, eu confesso, alguns trechos e a gente vai lembrando, vai falando o que nós desejamos falar. Nós sabemos que muitas pessoas não conseguem enxergar ou sentir que os santos da igreja não são propriedade da igreja e que na doutrina espírita não existe santo, não existe, eu não a humanização de espíritos maravilhosos, que nós temos tantos, um terço espírita. Então, nós vamos fazer uma análise dessas questões também. Nós começamos, vamos lá, aqui. Nós começamos fazendo pela primeira vez um PowerPoint, a gente aprende, sempre a gente não tem idade e limite para aprender as coisas, ok? Então, perdoem se não tem arte, né? Eu só fui colocando as partes escritas, mas dá para a gente ter noção. Essa pergunta eu tirei do livro dos espíritos e o Kardec pergunta para os espíritos se tem espírito que foi criado bom, se tem espírito criado mal. Quando a gente entende que Kardec explica para nós na sua obra que não existe inferno, que não existe uma situação estática definida de Jesus, por exemplo, Deus separando os bons dos maus, os maus vão para o inferno eterno e os bons vão para o céu eterno, não existe isso, né? E aí ele explica que Deus criou todos simples e ignorantes, sem qualquer sabedoria, sem saber nada. E através das sucessivas existências que o espírito vai ganhando conhecimento, sabedoria, sofrendo, claro, porque comete muitos erros e os que vão ganhando mais, vão demorando mais na sua caminhada evolutiva. Pois bem, quando eu fiz toda essa leitura e eu comecei pelo evangelho, por vários, no evangelho segundo espiritismo, mas também pelos evangelhos, os canônicos, né? Como foi a condução de tudo que nós tivemos na Terra? Nós sabemos da literatura espírita, particularmente do demônio, que Jesus pertence àquela comunidade de espíritos angelicais que detêm nas mãos os destinos em todos os corpos do universo e que Jesus é responsável pela Terra. Ele e suas equipes e seus construtores, engenheiros, arquitetos, biólogos, ecólogos, todos, participaram da formação da Terra e acompanha, Jesus acompanha o trabalho que vem sendo feito desde que as partículas se uniram para formar a Terra. Todas as revoluções da superfície, revoluções físicas, né? Depois, a chegada do homem, o que que aconteceu, tudo. Cristo está no leme. Tudo que está acontecendo, embora a gente esteja vivendo um convívio difícil, mas Cristo está no leme. Então, a gente vai buscar uma origem que é Jesus. O Emmanuel cita, eu coloquei ali embaixo a literatura, ele cita a importância de Jesus para nós, que se não fosse a sua vida, ele coloca que foi um momento particularmente extraordinário que foi preparado pela espiritualidade para Jesus vir à Terra e que ele tinha missão. Ele tinha uma missão e o Emmanuel descreve essa missão dele, como ele era, as suas pregações, ele era um exemplo. Ele teve todo aquele corpo de apóstolos e outros discípulos também próximos que ensinava como fazer, depois que ele fosse, naturalmente, voltasse às esferas celestiais. Então, o Emmanuel coloca tudo. O que era Jesus? O corpo que a gente consegue descrever. E quem são os santos? Certo? Olha, isso aqui, santos são aqueles que se destacaram. Não vamos ter preconceito, ok? Porque nós vivemos muito igreja católica, muito. Uma delas, uma dívida que nós temos, eterna, é de ter preservado os evangelhos com todos os problemas que tiveram que acontecer ao longo da história. A igreja tem esse inédito, nós temos que reconhecer. reconhecer e reconhecer os santos também. Então, só que eles não são donos dos santos, correto? Então, o santo é pela fé, pelo seu amor ao próximo, pela caridade, o trabalho de auxílio ao próximo. O caro Paulo, o apóstolo Paulo sempre fala, que está lá nas suas teses, que não existe fé sem obras. Não adianta ficar num convento, num seminário, ou em casa, só rezando, rezando, não. Ou só pensando em coisas divinas. Não, nós temos que pôr a mão na massa. Esse é o objetivo de Jesus. Então, também o santo reuniu assim. As pessoas, ele é caracterizado bem a total humildade. E esse título de santo só existe aqui no plano físico. Porque quando desencarna todo mundo, quem é título perde tanto santo como rei, como ministro, presidente, ou doutor, todo mundo perde o título. Chegamos lá com aquilo que somos moralmente. Então, não existe isso. Nenhum espírito, quando desencarna, chega assim. E se são espíritos realmente santos, humildes, é a principal característica. Eles nem se importam de serem chamados santos. Quando a gente estuda Santo Agostinho, e eu não falo muito dele, Santo Agostinho era bispo. E ele não usava nem o anel e nem a mitra. E era de uma total humildade, total amor à humanidade. Por que que iam dar com aqueles aparatos, não é? Pois bem. Agora, também não são espíritos perfeitos, mas são espíritos evoluídos. Nós temos um monte de espíritos, muito evoluídos, que trabalharam... E o Henrique dos Barçaluz, também por Sampaio, nós sabemos o Chico Xavier, todos eles seriam muito mais razão de serem canalizados, porque realizaram um milagre, tá? A gente vai ver por Sampaio, precisa ter realizado milagre. mas eles não são santos e eles jamais aceitariam um título desses. Pois bem, também são os nossos benfeitores espirituais. A gente vai alheçar a oração, a São João, o Evangelista, claro. Mas podemos fazer nós espíritas, pedir a ajuda desse santo. Ele tem todo um esquema aí que não é ele exatamente o que virá. E temos que fazer o doutor Teixeira de Menezes, pedimos muito e quanto. Pois bem, esses espíritos são criaturas que viveram como nós vivemos muitas existências, mas aproveitaram melhor do que nós. Então eles têm assim uma evolução muito maior que a nossa. Eles foram santificados, que é uma coisa boa, para serem exemplos de virtudes que as pessoas deveriam seguir e devem seguir. agora, isso está no livro A Caminho da Luz. A gente busca pescar as coisas. Essa eu consegui localizar hoje. O Emmanuel coloca na introdução que só Jesus na caminhada dolorosa. Ele não passou na caminhada dolorosa das raças da terra. Ele está falando no caminho da luz da terra. Ele coloca o seguinte que Jesus não passou por isso, objetivando a dilaceração entre todas as fronteiras para o complexo universal. Ele é a luz do princípio em suas mãos misericordiosas, oposto nos destinos do mundo. Seu coração magnânimo é fonte da vida para toda a humanidade interessa. Sua mensagem de amor do Evangelho é a eterna palavra da ressurreição, da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Semana. Pois bem, e a tarefa de Jesus, que era seguido por uma dúzia de espíritos encarnados, mas tinha uma multidão dando suporte para ele no plano espiritual. Espíritos de diversas categorias e aqueles que encarnaram e que estavam ali em várias partes daquela região que tinham uma elevação maior do que a maioria que ali éramos ignorantes muito naquele mais de hoje, com certeza. Então, Jesus tinha um suporte, ele não viria para executar uma tarefa tão complexa como a dele se não tivesse todo esse suporte. Até a era, a histórica era de Augusto foi uma relativa a paz no mundo romano que permitiu que se aceitasse melhor as suas ideias. Então, vejam só como o plano espiritual organiza, é um projeto gigantesco que está ainda em execução. Começou antes de Jesus e não acabou com Jesus na cruz. Não. Nós somos os seus herdeiros, todos nós, de trabalho. Então, ele coloca esse texto que eu encontrei que, veja só, entre esses espíritos desencarnados que, como plano espiritual, dois se deram a conhecer como temos vivido no mundo e nenas passadas. Gente, ele está falando que eram os grandes missionários da lei, dos profetas, Moisés e Elias. Então, ele liga o Novo Testamento com o Antigo Testamento. É uma coisa muito profunda, mas a gente não vai procurar, porque não é também muito nossa praia. Pois bem, os santos do Espiritismo. Claro que nós temos, como a gente já falou, vários exemplos, mas, esse texto, eu encontrei no livro Mediunidade dos Santos, do Clóvis Cavalhes. tem um precioso, que a gente recomenda muito a leitura. Então, ele coloca o seguinte, pra nós espíritas, que nós reconhecemos a existência desses missionários à luz em todos os tempos, em todas as agriminações filosóficas ou religiosas da Terra. Não importa o nome que os designe, esses benfeitores espirituais, como nós do Espiritismo chamamos, como missionários ou santos, corus, o Fis ou o Aras. Aras são do Budismo. Eles encarnam em todas, encarnam, eles não falam aqui, nós temos gente por esse mundo que está trabalhando pelo bem, quantas pessoas, se a gente parar para pensar, a gente fica calado. Esse mundo está ruim, quem é, gente, tem muita gente com sacrifício, se curando, trabalhando pelo bem da humanidade, seja atrás de um microscópio, seja atrás de um piano, mas tem muita gente ajudando a sociedade, a gente, vejam quantas instituições que tem de auxílio durante essas guerras horrorosas que estão acontecendo. Quanto, eu achei, quantos santos estão saindo dali? Santos entre aspas, né? Então, eles encarnam, em todas as pátrias, eles disparam todos os ambientes humanos e a bandeira da espiritualidade superior, de que são intérpretes e mensageiros. Naturalmente, essa frase é interessante, condiciona a sua linguagem ao seu meio, ao seu tempo, como também é natural que sejam influenciados humanamente pela sua época, pelo seu ambiente. A gente não tem estofo moral para falar mal de um santo, um passado, um espírito superior do passado, que fez isso, fez aquilo, por exemplo, chegou aí na praia, fez uma missa e matou, esse cara, essa pessoa, teve sua alimentação, mas viveu naquela época. Só Jesus ficou acima do seu ambiente, daquela humanidade que ele dispõe ali. Eu sei falar, Jesus foi judeu, foi, mas ele foi um espírito da terra. Os judeus tem toda uma história que vocês veem o caminho da luz que vocês vão ver. E vão gostar. Foi bem. E como a gente está numa época junina, fala assim, vamos comemorar, vamos comemorar fazer uma festa junina, a comida é muito boa. E não vamos nos privar, ele é uma cultura brasileira, faz parte da nossa, da evolução histórica nossa, não tem problema, só vão queimar árvore para isso, não é, gente? Mas a gente pode. E os santos, como é que a gente faz? A gente homenageia, por exemplo, vou agora falar de alguns, a gente homenageia falando deles, para que não fique no esquecimento, para a gente lembrar do exemplo que eles foram, é essa homenagem que deve ser feita. Então, eu vou falar isso rapidamente, a história de João Batista é extraordinária, um espírito elevado, elevado, gente, já tinha consciência da sua parede, aliás, todos, todos, os apóstolos, João Batista não foi apóstolo, mas foi a precursão, a precursor de Jesus, quando ele terminou o trabalho dele, que Jesus começou o trabalho da boa obra. então, João Batista e todos esses apóstolos, eles falaram o espírito que já iam treinado, além de serem de uma evolução moral, eles não iam receber uma tarefa improvisadas, eles já estavam preparados, João Batista estava preparado, tanto que ele reconheceu Jesus, porque ele era médium também, ele reconheceu Jesus, e os outros que rebalaram, tinha atenção, chegavam e pediam e falavam, olha, venham, vocês vão pescar, meus pescadores, venham, agora vocês vão pescar homens, aí eles foram atrás, ficavam um pouquinho, mas eles já sabiam da tarefa, era uma imparada, inconscientemente, na consciência, tinha instintivamente aderido a um projeto, porque já faziam parte dele, os apóstolos, veja, João Batista pegar a movilidade, o despojamento dos bens, que a pessoa tinha que se arrepender das bobagens, dos erros que tinha cometido, que não errasse mais, que se desse ao respeito, que fossem pessoas normalmente melhores, era esse o sentido do batismo, do mergulho nas águas, foi muito desvirtuado depois, isso é uma outra palestra futura de alguém, então, olha o que ele falou, muitos apóstolos repetiram, aquele que tem duas túnicas, tem uma, o que não tem, aquele que não tem comida, que tem comida, faça o mesmo, todos os apóstolos de Jesus eram médios, e Jesus, enquanto esteve com ele, os três anos, isso também é uma coisa discutível, Jesus treinou essas pessoas para praticarem a mediunidade, usando a fé, e ele disse, por que Jesus escolheu aqueles apóstolos simples, simples, pobres, pobres, pobres não eram, mas eles eram muito simples, muito ignorantes, naquela época, pensa bem, não era todo mundo, que era alfabetizado, a grande maioria das pessoas na Terra, naquela época, talvez mais de 90%, era de alfabetos, que não sabiam ler, eu não sei o que Jesus tinha aquelas pessoas, por que ele não foi? Ele não iria pegar um potentado, uma pessoa de poder, seja político, seja econômico, não, ele escolheu aqueles, porque eles tinham uma coisa fundamental, que se nós conseguirmos isso, nós já teremos andado muita coisa na frente, eles tinham fé, então Jesus confiava neles, porque eles tinham fé, e com a fé, a vontade, a gente até estuda na mediunidade, dá para praticar muitos prodígios, prodígios entre aspas, nós temos isso, como nós somos a luz do mundo, diz Jesus, então, dos apóstolos, todos eles praticavam, procuravam, afastavam os demônios, faziam reviver pessoas que tinham morrido, eu acho que vai falar hoje, vai dar tempo, então, todos eles eram assim, todos, né, e se tem notícia, mesmo, Pedro até andou sobre as águas, que é um fenômeno no meio de um livro, bom, a gente pretende a canonização de santos, vou até acelerar um pouquinho isso, para canonizar, é preciso que tenha realizado, pelo menos, era uma, não sei se agora são dois milagres, então, é lógico, tem que ser uma pessoa que tenha dedicação, a religião, tenha amor ao próximo, faça qualidade, seja humilde, e tudo mais, isso é o ideal, agora, recentemente, eu vou dar parênteses, agora, recentemente, recentemente mesmo, nesses dias, nós tivemos a canonização do santo para a lei da internet, então, eu peço, é uma coisa, a gente não tem o direito de julgar as ações de outras religiões, eu recomendo que vocês procurem a internet, façam um juízo de vocês, mas, assim, é uma coisa que parece que ficou fora, não sei, os tempos mudam, os tempos mudam, e, não sei, o espírito de Jesus, o espírito do sentido da pessoa de Jesus, o seu interesse, o seu projeto, se entraria numa coisa dessa, porque os santos e todos que vieram, todos, trabalhando pela religião, pela filosofia, eles dão compromisso com Jesus, é uma sequência, gente, é uma coisa muito grande, grandiosa, então, é isso, tá? Bom, agora, eu tenho uma olhadinha, vocês também podem fazer isso, nesses livros da qualificação, a gente consegue baixar grátis do site da FEB, Federação Espírita do Brasil, e foi o que eu fiz, eu peguei três livros, que a gente já sabe que tem bastante, o livro dos espíritos, o livro dos médiums, e o evangelho segundo o espiritismo, e foi ver, foi ver só os que são santos, tem tantos que vieram para a equipe, o espírito da verdade, que é Jesus, são tantos que, eles só citam alguns, então, assim, muitos não querem revelar o nome por humildade, absoluta humildade, espírito, não foi santificado, mas o Hahnemann, ele via espírito, ele tinha que era médium também, ele foi cientista, um grande cientista, acho que o pai da humanatia, uma coisa assim, então, ele faz parte, mas eu não coloquei aí, tem outros, o Erasco, discípulo de Paulo, não tem vários, que eu só coloquei os que foram, e eu consegui descobrir que são santos, aí a gente tem Afonso de Ligore, Afonso de Ligore, contemporâneo, não, ele veio depois, depois nós vivemos Agostinho, no século IV, mas, quando Kardec escreveu o livro dos métodos, vocês vão encontrar, se eu fizer a música pelos nomes, vocês vão encontrar, o Kardec perguntou para um espírito, como é que Santo Agostinho, é, o fenômeno da hipotoridade, ele estava lá, pesando uma missa em Milão, o pai dele ia ser, é, deportado, né, porque estava condenado a morte por um crime que não tinha cometido, Santo Agostinho parou lá, lá quatro, religioso, deu uma paradinha, no mesmo instante ele foi, se manifestou, lá em Lisboa e salvou o pai dele da, da morte, né, da execução, comprovados, e outros, isso se chama recorporeidade, então, o Kardec perguntou justamente, já mais recentemente, lógico, Afonso de Ligore, Afonso de Ligore, que explicou para o Kardec que esse Afonso de Ligore também é um santo que, é, também tem como médium ele tem esse dono da bicorporidade, teve, quando encarnado, olha gente, tem como se prestar atenção antes que a gente faça mais, faça alguma confusão, milagre, milagre, a gente vai falar dos santos, quando encarnados, quando encarnados, porque se for um milagre que eu vou fazer, por exemplo, pedir, São Judas, para me ajudar em alguma coisa, não é a mesma coisa que o São Judas seja médium, ele vai enviar ajuda através de espíritos que vão realmente fazer esse trabalho, mas o médium não é essa conotação, que o milagre não é assim que a gente está discutindo, Antônio de Pádua é o mais prolífico dos médiums, todos os tipos de mediunidade possível maior que ele foi, ele arrasou, ele arrasou, não queria, ele tinha muita coisa linda que ele fez, São Pedro, que também é citado, é, também era da licorporidade, não tanto do Porto do Mundo de Pádua, mas também da licorporidade, São Francisco Xavier transformou a água salgada, a água do mar em água doce, e fez outros milagres, efeitos físicos, João D'Arc, a gente já fez uma paleta aqui dela, via espíritos, via e reconhecia esses espíritos na igreja com figuras, São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, ou via espíritos que instruíam elas sobre as ações que ela tinha que fazer. São Luiz, São Luiz como encarnado, não produziu milagres, mas existem muitos milagres relacionados a ele depois que morreu. Vicente de Paulo também, também curou, Paulo também tinha muitos, cura, como é, dos edemoniados, ia lá tirar os espíritos, o diabo, entre aspas, a ressurreição, ou seja, resivendo com a pessoa que chama Deus, que é um fenômeno meio-vindo chamado letargia, não é morte, o espírito está ligado para o filho, tem o meu corpo, não é morte, tanto que Jesus, os outros apóstolos, os santos que vieram, quando viam aquilo, Jesus sabia que não estava morto. Bom, a coisa assim, das aparições, existem muitos, que a gente falou, acho que se citou vários, todos esses acontecimentos são classificados no domínio sobrenatural, foram fenômenos específicos entre os quais significaram as igrejas conhecidas, as religiões, fatos esses que o espiritismo veio a catalogar e esclarecer uma sua divina missão de consolação. Agora aqui, no livro dos Médicos, a gente tira o seguinte, essa é boa também, em virtude de sua natureza etérea, explicando como ocorre, tá? Propriamente dita, não pode atuar, o espírito não tem como atuar sobre uma pessoa encarnada se não tiver também alguém encarnado. É através do corpo que os espíritos fazem a reação dos espíritos sobre a matéria. Tem todo um tratado do espiritismo sobre isso. Então, esse elemento que ele fala do... que ele fala do espírito, nós vamos falar daqui a pouco. Ah, sim, aqui. Ser intermediário não tem como, isto é, ser o elemento que liga a matéria esse elemento que constitui, que chama o espírito espírito, você aponta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Gente, a gente deu muito muita descrição no Novo Testamento do Espírito Santo. Está cheio. Para estudar o Espírito Santo, vai achar. O Espírito Santo, o dono do Espírito Santo, como dizem as igrejas, eles têm claro que é o dono da mediunidade, é comunicação com os espíritos. Então, quando eles vêm, ficou cheio do Espírito Santo, veio um espírito lá, bom, e ajudou a fazer alguma coisa. Não é o único. Não é o único. São muitos espíritos santos. É genérico. Ok? Bom, e profetizar também, a gente ouve muito, a gente ouve muito, na verdade, o que está embaixo, interessante. No sentido evangélico, o vocador profeta, tem mais extensão e significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens que lhes medelaram as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. e, veja, quando o anúncio é feito pela boca do profeta, é o espírito que está falando. Mas é por meio deles que são ditadas as palavras. Por isso, esse é o pastorinho que fala, por isso, salientamos que profeta tem sua tradução exata na palavra moderna médium, neologismo, criado por Allan Kardec. Bom, sobre a minha propriedade que eu prometi, é o que o Santo Afonso de Rigore falou para o Kardec, transcrevida aí, puxei o livro dos médiuns, ele escreve assim, o espírito encarnado, eu achei bastante resumida a coisa, o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode vir a Deus que eles, gênica, estamos tratando de espíritos evoluindo, não é a gente assim, um pouquinho melhor. pode vir a Deus e que seja permitido transportar-se a algum lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como eles, abandona enquanto o corpo acompanhado de uma parte do seu perispírito e deixa a matéria no estado próximo da morte. Digo próximo da morte porque o corpo ficou com um laço que liga com o perispírito e a alma na matéria. E o corpo aparece então no lugar desejado. todos fizeram isso, todos os apóstolos, muitos santos, Santo Agostinho, esqueci de falar de Santo Agostinho. Gente, Santo Agostinho, ele é o mais, aparece mais na obra do Kardec. Ele foi, é um dos chamados padres da igreja, foram ele, mas quatro do lado ocidente, mas Santo Amorósio, eu só lembro dele de Santo Amorósio. eles estudaram, são teólogos, professores e tudo mais, profundo, caridade, amor, fé, humildade. Eles deixaram toda a base do que viria depois para as religiões cristãs, não é? Que muitas desvirtuaram, como entrar nesse campo não é nosso. Então, é da base deles, por isso que o Kardec chamou o Espírito da Verdade e na Verdade trouxe Agostinho para fazer parte da equipe do Espírito de Verdade e de Ajusti, para trabalhar na elaboração dos livros da codificação. A base filosófica dele está ali, um dos mais que aparece mais, a busca vem o monte. Acabou. 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 só uma coisa ainda que eu consigo dizer. Olha, gente, quando a gente fala que a nossa história não começou com Jesus. Nossa história vem com Jesus, mas antes da criação do planeta. Um Espírito envolvidíssimo. Jesus não era médium. A Disney, assim, até o Kardec sugere que foi médium de Deus, porque não tinha, quando ele ia curar, não tinha Espírito que pudesse, por ele, curar uma pessoa doente, ou endemoniado, o que fosse. Então, vejam só a categoria de Jesus. E muitas vezes, a gente lembra muito dos santos, muito, muito, com certeza, dessas ervas. A gente tira um pouco o foco de Jesus. Pensem bem, se eu não estou falando a verdade. Nós tiramos muito o foco de Jesus. E, gente, quando o doutor que tem por São Pai, editou o Chico Xavier, a mensagem Cristo está no leme, se a gente tem Jesus no foco, a gente enfrenta melhor esses problemas que a gente está tendo agora. Sobre a metronidade do santo, é uma coisa simples. Como a metronidade é uma coisa simples, todos somos membros, mas nem todos temos a moral que aqueles santos tiveram no longo da história. E desses vultos do Espiritismo que se dedicam no plano espiritual e entre nós, o que a gente desconhece, porque são humildes e verdadeiramente humildes. Então, mas Jesus tem que ficar no nosso foco. Porque é a Ele que nós temos todo esse patrimônio que nós recebemos e a responsabilidade de cuidar do planeta que Ele criou. É uma responsabilidade muito grande e deriva daí da nossa falta de fé, da nossa falta de esperança e da nossa ignorância todos, todos os problemas que nós temos. que tentam sábios e acham o respeito. Merecem o respeito. Isso como os apóstolos são jovens antiristas que foi martirizado. Os outros foram todos falados, impactados e vai. A história é curta. Então, vamos nos lembrar disso. Como exemplo, é um primeiro passo que a gente pode buscar. O que eu tinha para falar para vocês era isso e espero detalhado. Se falhei, vocês não podem me pegar no poder, eu acho que eu estou perto. Amado Mestre Senhor Jesus, Mestre Senhor de todas as horas, querido amigo dos nossos corações, mais uma vez, Senhor, só temos a te agradecer as bênçãos recebidas. através do Seu exemplo infinito, Senhor, auxilia-nos, Senhor, a nos tornarmos mais puros, vigilantes na pureza dos nossos pensamentos, vigilante na pureza do nosso falar, vigilante no nosso ouvir, a fim de que a Tua bênção, o Teu amor infinito, a Tua pureza, possas engrandecer os nossos corações, procurando a pureza no Teu amor infinito que se faz presente, hoje e sempre, junto aos nossos corações e às nossas vidas. Assim, Senhor, sei conosco, Senhor, hoje e agora, amanhã e para todo o sempre e que a Tua paz, Senhor, esteja conosco. Graças a Deus. o salão, o céu, o céu, a Tua paz, o céu, a Tua paz, o céu, o céu, o céu, o céu. Obrigado.